Com a subida das águas do Rio Negro, mudar a tubulação de lugar é rotina de todos os anos por aqui. Esse tipo de serviço é realizado em bairros como São Jorge, na Zona Oeste e Educandos, na Zona Sul da capital. Educandos é um dos bairros mais antigos de Manaus e tem como característica casas construídas em cima do rio, as palafitas. Para garantir que essa população receba água livre de contaminações, a concessionária de água que atua na cidade está fazendo um trabalho de elevação das tubulações. Já foram instalados mais de mil metros e 350 famílias já foram beneficiadas. Com isso a gente garante na torneira do cliente a água potável. Então é um trabalho de prevenção justamente para isso, para que a água não tenha contato com o rio e ela não tenha nenhum tipo de contaminação. Então esse trabalho é feito nesses becos, palafitas, nessas áreas vulneráveis. Então a gente trabalha justamente nesse período, que é um período que a cheia eleva os rios e esses becos, palafitas, acabam ficando submersos. Então a rede, a nossa rede, a gente acaba elevando ela para que não tenha nenhum contato. Esse ano o serviço foi realizado nos becos 1º de maio, Vicente, Jacaré e Teresinha, no bairro Educandos, na zona sul da capital. A concessionária vai dar continuidade ao serviço em outras áreas atingidas pela cheia, conforme a necessidade. As elevações são provisórias. Após a vazante, a Águas de Manaus vai implantar uma nova estrutura nessas regiões. É um trabalho que é feito todos os anos, porque é um período chuvoso, onde os rios elevam e acabam chegando no submerso das residências.